Está pronto para ler mais um livro inteirinho em alemão? Então fica aí que é isso que você vai ver comigo no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rodrigo do canal Deutsch para Brasileiros e hoje eu estou aqui para a gente ler mais um livro inteirinho em alemão. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vamos direto para o vídeo. Galera, esse daqui é o livro Das Tor in die Zukunft. É mais um livro da nossa autoria e a gente está muito feliz de ler ele inteirinho com vocês. Como sempre, vamos direto, vamos ler em duas partes, tá? A gente vai ler o livro inteiro. Ele é pequeno, né? Como vocês sabem. A gente lê ele inteiro, depois volta e vai explicando o conteúdo. Tá legal? Então vamos lá. Das Tor in die Zukunft In einer kleinen Stadt lebt ein Junge namens Jonas. Er ist 14 Jahre alt und hat eine unersetzliche Neugier für Wissenschaft und Technologie. Des Tages, als Jonas durch die alten Bücher seines Großvaters stöbert, findet er ein mysteriöses Notizbuch. Auf dem Cover steht in verblassten Buchstaben das Tor in die Zukunft. Regierig öffnet Jonas das Buch und entdeckt Kizzen und Beschreibungen einer Maschine, die in die Zukunft reisen kann. Das Notizbuch gehört seinem Großvater, einem brillanten, aber zurückgezogener Erfinder, der vor vielen Jahren verschwand. Die Dorfbewohner glauben, dass er in seinen Experimenten gescheitert ist und nie zurückkehrte. Jonas glaubt jedoch, dass sein Großvater die Maschine tatsächlich gebaut und benutzt hat. Jonas beschließt, das Geheimnis seines Großvaters zu lüften und die Maschine zu finden. Im Keller des alten Hauses seines Großvaters entdeckt er eine versteckte Kammer. Dort steht sie, die Zeitmaschine, genau wie im Notizbuch beschrieben. Jonas zögert nicht lange und setzt sich in die Maschine. Nachdem er das Datum und die Zeit auf einem alten, groben Display eingestellt hat, drückt er den Startknopf. Mit einem lauten Geräusch beginnt die Maschine zu vibrieren. Dein helles Licht umgibt Jonas. Plötzlich fühlt er, wie die Zeit um ihn herumrasend schnell vergeht. Als das Licht verblasst, findet sich Jonas in einer fremden Welt wieder. Die Stadt, die er einst kannte, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Hohe Gebäude aus Glas und Stahl ragen in den Himmel. Fliegende Fahrzeuge sausen über ihn hinweg. Und die Menschen tragen seltsame, leuchtende Kleidung. Jonas erkundet die Stadt und staunt über die Technologie, die überall um ihn herum ist. Es gibt Roboter, die in den Straßen patrouillieren und Hologramen die Nachrichten und Werbungen projizieren. Es fühlt sich wie in einem Traum. Doch bald merkt er, dass diese Zukunft nicht so perfekt ist, wie sie scheint. Er begegnet einem Mann, der ihm erzählt, dass die Welt von einer mächtigen, köstlichen Intelligenz regiert wird, die das Leben der Menschen bis ins kleinste Detail kontrolliert. Freiheit existiert kaum noch. Und die Menschen leben in ständiger Angst, dass die Maschine einen Fehler macht und alles zerstört. Jonas erkennt, dass diese Zukunft nicht das Paradies ist, von dem er geträumt hat. Er beschließt, zurückzureisen und einen Weg zu finden, diese düstere Zukunft zu verhindern. Doch als er zur Zeitmaschine zurückkehrt, fährt er fest, dass sie beschädigt ist. Jonas muss alle seine Fähigkeiten nutzen, um die Maschine zu reparieren, bevor die künstliche Intelligenz ihn entdeckt. Nach vielen Versuchen gelingt es ihm schließlich, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Er gibt das Datum seiner ursprünglichen Zeit ein und startet die Rückreise. Wieder umgibt ihn das helle Licht und er spürt, wie die Zeit zurückwärts fließt. Als Jonas in seine eigene Zeit zurückkehrt, ist er entschlossen, die Erfindungen seines Großvaters zu nutzen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Er versteckt die Maschine an einem sicheren Ort und beginnt an neuen Technologien zu arbeiten, die den Menschen helfen und nicht kontrollieren sollen. Er weiß, dass die Zukunft noch nicht geschrieben ist und dass er die Macht hat, sie zu verändern. Alles klar? Gut, jetzt gehen wir zurück und wir lesen das noch einmal. A gente vai ler nochmal ein wenig, so que agora entendendo durch ihn, tá bom? Então, olha só. Das Tor in die Zukunft. In einer kleinen Stadt lebt ein Junge namens Jonas. In einer Pekastidade mora ein Jovem, chamado Jonas, ein Menino, ne? Er ist 14 Jahre alt und hat eine unersetzliche Neugier für Wissenschaft und Technologie. Er hat 14 Jahre und hat eine curiosität insatiável Buch «Sciencia e Tech e Technologie». Eines Tages und hier, als Jonas durch die alten Bücher seines Großvaters stöbert, hündet er ein mysteriöses Notizbuch. Und hier, quando Jonas estava mexendo e mexendo os livros do seu Avô, er encontrou um mysterioso caderno de anotações. Auf dem Kowa steht in verblassen Buchstaben das Tor in die Zukunft. Então, vim pra cá, ó. Auf dem Kowa steht in verblassen Buchstaben das Tor in die Zukunft. Essas palavras que eu grifei, gente, eu já deixei aqui pronta pra gente ver. Verblassen, então, é uma coisa desbotada, sem cor, perdua cor. Então, na capa estava escrito com as cores desbotadas. O portão para o futuro in die Zukunft. Repara aqui, repara aqui o acusativo, né? É o portão in direção ao futuro, para o futuro. Wohin aqui? Legal, né? Good. Neugierig öffnet Jonas das Buch und entdeckt Skitzen und Beschreibungen einer Maschine, die in die Zukunft reisen kann. Tão curioso, o Jonas abriu o livro e descobre rascunhos e descrições de uma máquina que poderia viajar para o futuro. Das Zontitzbuch gehört seinem Großvater, einem brilhanten, aber zurückgezogenen Erfinder, der vor vielen Jahren verschwand. O livro pertencia ao seu avô, um brilhante, mas retraído, inventor, que sumiu, verschwand há muito tempo, há muitos anos. Os moradores da cidadezinha, da aldeia, acham que ele fracassou em um de seus experimentos e nunca mais voltou. Scheiter fracassar, não ter êxito. Jonas glaubt, jedoch, o Jonas acredita, entretanto, que seu avô realmente construiu a máquina do tempo, a máquina, e usou. Jonas beschließt das geheimnis seines Großvaters zu lüften und die Maschinen zu finden. Então, Jonas beschließt das geheimnis seines Großvaters zu lüften. O Jonas, ele decidiu, ele decide, está tudo no presente, então, ele decide desvendar o mistério, o segredo do seu avô. Então, isso daqui é um verbo interessante, uma construção interessante, das geheimnis lüften, das geheimnis lüften. Ja, desvendar um segredo. Alles claro? Uch. Äh, im Keller des alten Hauses deines Großvaters entdeckt er eine versteckte Kamer. Um oporão de uma antiga casa do seu avô, ele descobre uma Kâmara, uma Kâmara escondida, Kâmara segredo. steht ela lá, a máquina do tempo, de Zeit maschine, genau wie no notizbuch beschrieben. Es hat amensi como descrita no livro. Jonas zögert nicht lange und setzt sich in die Maschine. Ähm... Ui, Jonas, ele... ele... non esita. Zögert nicht lange, nur esita muito tempo e... já se pointe a centra lá na máquina. Gut. Hmm... Alles klar. Nachdem er das Datum die Zeit auf einem alten Koppelung Display eingestellt hat, drückt er den Start Knopf. Então, depois de ele colocar a data e o tempo que ele queria num antigo e grosseiro Display, ele aperta o botão de Start. Knopf, botão, né? Botão de Start, botão de Iniciar. Mit einem lauten geräusch und barulho bem alto beginnt die Maschine zu vibrieren. começa a vibrar und ein helles licht ungibt Jonas. Ein helles licht ungibt Jonas. Guck mal, helles licht cerca involvi Jonas. Plötzlich fühlt er, wie die Zeit um ihn herum rasend schnell vergeht. Und als das Licht verblast, findet sich Jonas in einer fremden Welt wieder. Dann plötzlich der Bändchen elis ent wie die Zeit um Zeit vergete. Qual o tempo mit Zeit vergete. Também é uma expressão bem interessante. O tempo passa um ihn herum ao redor dele muito rápido. Als das Licht verblast, de novo aquela expressão que nós vimos, aquela palavra que nós vimos, das das verblast. Inclusive, isso é interessante, gente. As palavras vão se repetindo nos livros, né? Então, quando você aprende, depois você anotou, decorou, viu de novo, você esqueceu, depois viu de novo, você vai lembrar, assim, que você vai aumentando seu vocabulário. Então, fablást, nós vimos lá atrás, que é o quê? Desbotado, né? Então, quando a luz vai ficando desbotada, vai perdendo cor, vai sumindo. eles se encontram, né? Ele no mundo estranho, fêmede, igual fêmede sprache, né? Um mundo diferente, estranho, estrangeiro. Essa também é uma palavra interessante, einst, não está lá, mas a cidade que ele outrora conhecera não é mais a mesma, não dá mais para reconhecer, a cidade é a mesma, mas ele está em outro tempo, né? Então, a cidade que ele outrora conheceu não é mais a mesma, não é mais reconhecível por ele. Então, gente, como esse daqui é um nível que eu estou tentando deixar no A2, B1, tem algumas palavras que fogem um pouquinho disso, se eu simplesmente não coloquei ali, né? Mas a gente vai traduzindo aqui. Então, por exemplo, prédios altos de vidro e aço parecem no céu e veículos voadores passam por ele muito rápido. Então, vamos aço em aço e passam por ele muito rápido. Você imagina essa imagem mental, os carros voando por ele por cima da cabeça dele muito rápido. assim. E E as pessoas trazem selçam leitura. E as pessoas, eu estou achando que é estranho para ele e que ascenta, eu espero que ascenta, leitura. Jonas erkundou a cidade e estávamos sobre a tecnologia. Mal. Jonas erkundou a cidade e estávamos sobre a tecnologia, que está em todo o mundo. O Jonas vai explorar a cidade e fica deslumbrado, ele fica pasmo com a tecnologia. Tipo, em todo lugar, em todo lugar, ao redor dele, um emherum, já apareceu duas ou três vezes, um emherum, est. Super. É... Mas ele logo percebe que esse futuro não é tão perfeito quanto ele imaginou. Como lhe parece, né? Chegou-te. Ele é interessante duplamente, porque ele, diferente do treffinho, ele perdeu. Dativo, então, é begegnet einem man no Dativo. Ele é triplamente interessante, porque o passado dele é com o sein. Então, se você já aprendeu perfeito, é... Beg... Be... Jemandem... É... Man, dem... Begignet. Tá? Então, zufällig treffen. Tá bom? Então, é com o sein, ó. E é com o dativo. Então, é encontrar alguém por acaso. Sabe? Então, ele encontrou, né? Se deparou, ele esbarou com um homem e contou para ele que o mundo é regido, né? Por... 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 ір A... Por... Um... 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 – Freiheit existir. – Freiheit existir. – Liberdade precisa de decisão. – Die Menschen leben in ständig da Angst, dass die Maschine einen Fehler macht und alles zerstört. – E o… – E o ciúma não é como o que a gente não gosta de tomar, mas não é como o que cair. – Jonas erkennt, dass die Zukunft nicht das Paradies ist, von dem er geträumt hat. Então, ele reconhece que o futuro não é o paraíso com o qual ele sonhou. É a Bischlist. De novo, o que eu falei, olha só como as palavras se repetem. Ele decide retornar, viajar de volta, um caminho para um caminho para um caminho para um caminho para um passado sombrio. Esse passado não, esse futuro. Mas, quando ele volta, ele volta do meu sinônimo de ABA. Quando ele volta para a marquina do tempo, ele percebe, descobre, ele nota que ela está beschädigida, ela está avariada, ela está quebrada, ela está danificada, melhor. Jonas precisa usar todas as suas capacidades para reparar, para consertar a máquina, antes que a inteligência artificial o descubra. Depois de muitas tentativas, gelingt es ihm, schließlich die Maschine wieder in Gang zu bringen. Alles klar? Então, olha só. Isso aqui está lá, sim. Gelingt es ihm, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Guck mal. Nach vielen Versuchen gelingt es ihm, schließlich die Maschine wieder in Gang zu bringen. Essa expressão também é interessante. Gelingen, se você não conhece, é uma expressão interessante para você adicionar o seu repertório. Es gelingt alguém no dativ fazer alguma coisa? Então, é conseguir fazer, mas não sou eu que consigo, não sou eu que sou o nome nativo, tá? Alguma coisa gelingt a mim fazer. Então, por exemplo, ele teve o êxito, né? Ele conseguiu finalmente fazer funcionar a Maschine. In Gang zu bringen. In Gang zu bringen, então, é fazer funcionar. Legal, né? Também. Sehr gut. Sehr gut. Er gibt das Datum seiner ursprünglichen Zeit ein. Legal, também, isso aqui. Digitar. Ele digita, ne, tippt. Ele coloca lá a data e o seu tempo de origem e começa a viagem. Então, ele conseguiu consertar a Máquina. Começou a viagem. wieder umgibt in, de novo, wieder umgibt in das helle Licht und er spürt wie die Zeit rückwärts fließt. Também está lá, isso aqui. Er spürt wie die Zeit rückwärts fließt. Então, ele sente que o tempo está correndo rückwärts, para trás. Ele sente que o tempo está voltando, tá? Als Jonas in seine eigene Zeit zurückkehrt, quando ele volta para o seu tempo, ist er entschlossen. Ele está decidido, diese Erfindungen seines Großvaters zu nutzen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Ele está decidido usar as Descobertas do seu avô para criar um futuro melhor. Schaffen, além de conseguir também criar. er versteckt die Maschine an einem sicheren Ort, ele põe então a Maikena num lugar seguro und beginnt an neuen Technologien zu arbeiten, die den Menschen helfen und nicht kontrollieren sollen. Então, ele começa a trabalhar in Technologias que ajudarão as pessoas e não controlarão as pessoas. Er weiß, ele sabe, dass die Zukunft noch nicht geschrieben ist, que o futuro ainda não está escrito. Und das er die Macht, er, 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 host, er, 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 Um abraço, gente. Fica com Deus e ao que das ele.